oi e aí e aí tá aqui nossa sai 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 e nem sei na faca vai sair vou ficar arrumando as gambiarra ó levamos levamos a 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 não gravei mandei vídeo com youtube hoje nem ontem acho foi ontem vou mandar um agora mudou a configuração aqui do... nossa tô travando pra... olha agora que eu digo leve aqui aqui eu vou buscar aquele ali aca... aca que tem que sair... aca que... aca que nem sei o que que temos que sair... não... aca que... aca que... opa... decou velho, adeim, que merda, jogar de, jogar de, porra, dá pra levar mais, vou só ter um pouquinho sinistro, hein, caralho, outro subiu, até que se ele que subiu, tem que tirar aqui o filho da puta dali, porque senão, fodeu, tá aqui em cima ainda, mais um, isso pode até que tirar aqui em cima, cara, se ele já morreu, não sei lá, não, opa, insistência, ó o PS, ó, ah, não foi PS, cara, esperou os caras juntar, mas não foi PS, descomplicado que eu tenho na base, ó, porra, caralho, vamo lá, 6 barra 3, tô aqui em cima, o legal que tá nisso, vamos, vamo, 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 vamo lá embaixo, decou, aah, não velho, esse cara é infernando, me persegue, mano, tá louco, cara alagado demais, não sei se é pra mim, né, levando, levando, opa, porra, velho, onde que esses caras aparecem, mano, o cara nem apareceu ali pra mim, velho, caralho, sai, velho, ó, esse cara travando, porra, porra, velho, que noob desde do caralho, não, vamo botar um, porra, porra, não dá, velho, tá louco, tô muito noob, cara, 8, 9, barra, 7, velho, nem, acho que nem encosta, ah, velho, ó, só falar, mano, meu time é uma merda, velho, meu time não, ó, ó, dando costas, morreu, é assim, cara, time de Nilba, ó, caralho, time de Nilba, cara, tá ali embaixo, não, vou buscar o que tá aqui, ó, morri, o buscar o mais fraco, morri, vambora lá, o outro, morreu, morreu, sai, sai, vai tomar no cu, velho, que merda, subiu um básico, vamos, ó, vou ter que nascer, eu dei mole, eu fiquei parado, na hora que ele ia tirar, tá ligado, ó, o cara dando costas, é pra você ver o nosso time, né, o time tá muito bom pra mim, tá ótimo, vamos, vou buscar o de madeirão, mais um, bora, já levou o resto todo, ai, ele vai mais ali, cara, sai louco, vai ter que ganhar, 50 barra 42, sai, 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 eu nem sei na faca, vai, sai, sai, vou ficar arrumando as gambiarra, ó, levamos, levamos, ó, tem ele de mim, ó, que merda, e ps foi aquele em clã, sério, é louco, vamos lá, vamos sair, vamos limpar a base, nossa, como que nós errou, esse tiro nesse cara ali, velho, como, 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 não tem como, nem você, conecte, boa, consegue fazer a ideia, morreu, morreu, opa, tem um aqui, caralho, velho, cara, pera, que essa porra, de dragon 9, e se ganha, acabou, perdemos, porque nosso time não ajuda, velho, e foi isso aí, gente, esse foi o vídeo aí, né, fazendo vídeo pra vocês, porque eu não fiz nenhum vídeo, mandei pro canal, e vamos deixar o salve, ó, salve aí pro G.H.U.Games, e Fernanda, é isso mesmo, e Fernanda, BHZN, BTK, e LAPDX, é, Y.M.I.K.N.C.R.S., Lucas Louco, e eu que tô mandando salve, e aí se inscreva no canal, e eu vou depois mostrar pra vocês aí, é, como fazer pra ser eca G2A, muito fácil, muito simples, deixe aí na descrição, se você quer ou não, que eu faça esse vídeo, e aí se valeu, fui, e graças a Deus,